Olá, como vai? Você já reparou, quando você escreve alguma coisa, que existe uma diferença no uso das letras minúsculas e maiúsculas? Você sabe que, algumas vezes, a gente precisa usar a letra maiúscula, não sabe? Aliás, deixe-me apresentar. Muito prazer, eu sou o professor Jefferson. Você está vendo isso aí? No meio dessa frase, o meu nome aparece com a letra maiúscula. Por quê? Porque ele representa um nome próprio. E os nomes próprios sempre devem ser escritos com letra maiúscula. Mas será que a gente tem que escrever a letra maiúscula só quando usa um nome próprio no nosso texto? Vê esse trechinho aqui de uma matéria que foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo. Livro infantil reinventa cantigas tradicionais e as transforma em cordel. Afinal, por que o sapo não lava o pé? Deve existir um motivo para o cravo ter brigado com a rosa debaixo de uma sacada, mas qual é? E a dona aranha? Para que foi subir pela parede? O livro Sete Cordéis para as Sete Cantigas, escrito por Cristiano Gouveia, imagina as respostas para essas e outras perguntas a partir das histórias de canções tradicionais da cultura brasileira. Você percebeu como a letra maiúscula aparece em vários momentos desse texto? E não são só para definir o nome do autor do livro, Cristiano Gouveia. A letra maiúscula aparece no início da frase, aqui em a final. Quando essa frase termina, inicia-se uma nova frase logo após o ponto de interrogação. E o que a gente usa nesse caso? Letra maiúscula para indicar uma nova frase. A mesma coisa acontece aqui, olha, e a dona aranha. Aliás, dona aranha, nesse caso, aranha é o nome da personagem que sobe pela parede. Agora, olha isso aqui. Esse aqui é o título do livro que o Cristiano Gouveia escreveu. Então, a gente pode utilizar letras maiúsculas nas palavras que compõem o livro, por quê? Porque, quer queira, quer não, sete cordéis para sete cantigas é um nome próprio, não é assim? Então, em alguns casos, a gente tem que utilizar a letra maiúscula, porque é a forma correta de a gente expressar a informação. Quando, por exemplo, estamos falando do século em que vivemos, o século XXI, você já sabe que a gente escreve o século com os algarismos romanos, não é? E como é que a gente escreve XXI? A gente escreve assim, com letras maiúsculas. A gente pode simplesmente reduzir a palavra metro ou a palavra grama, por exemplo, à letra que determina essa medida, não é? 100 metros, 200 gramas. E como a gente escreve isso? M ou G? Só que a gente escreve M ou G em letra minúscula. Aí você pode perguntar assim, nossa, mas como é que eu vou lembrar tudo isso? A gente vai lembrar tudo isso usando a língua, escrevendo mais, lendo. Aí a gente vai aprendendo e isso vai entrando na nossa cabeça que fica tudo natural, tudo normal. Olha, tem uma outra coisa que eu queria te mostrar aqui. Sabe aquele texto que a gente acabou de ler? Eu falei da dona aranha, não é? A princípio, você deveria escrever em letra minúscula, mas aqui é dona aranha. A aranha se transformou no nome dessa personagem, vamos assim dizer. E se é um nome próprio, tem que ser colocado em letra maiúscula. Bom, acho que agora ficou tudo muito claro, não é? Tenho certeza de que daqui para frente você não vai mais se enganar com isso, não. E se se enganar, não tem problema, basta continuar escrevendo e aprendendo que é só assim que a gente vai seguindo em frente, está certo? Muito bem, espero que você tenha gostado do que a gente viu hoje, hein? A gente se encontra por aí. Até mais!